E aí no canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um desafio de Uno, hein, Renan Gabriel? Desafio Renan Gabriel aqui no jogo de Uno. Vamos lá, Tia Linha, dá as cartas aí pra mim. Dá as cartas pra mim. Quantas cartas pra cara? Dez. Dez? Dez. Duas, duas. Essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha. Pera aí. Dez cartas. Cinco. Nós vamos ver quem bate primeiro só. Quem bater primeiro ganhou. Só tem um ganhador aqui. Quem bater primeiro é o vencedor. Já tô... Já tô... Pera lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Azul. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galerinha, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Andrinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu quero ganhar do Renan Gabriel. Porque o Renan Gabriel não gosta de perder, hein, mãe? O Renan Gabriel não gosta de perder. E o Vila? Dois, dois assim. Quem vai comer? Eu só tô com três aí, amarelo. Quê? Como é que vai comer? PAM! Eu tô põe na greveia dele, tá com suco. Nossa, e só o seis que vai jogar? Só o seis que joga. Quem tem aqui? Seu salinha, seu salinha. Seu jovem, hein? Yes. Eu tenho umas cartas boas aqui. Aí, eu não jogo, não? Mas, voltou pra você, né? Mas, peraí, ele voltou pra mim mesmo. Seu salinha, ele jogou todos os dias. Tô, mas, voltou pra ele. Vai, vai. E aí, eu vou jogar um seis aqui. O seis e o nove é diferente, tá? Não joga junto, não. Mas, você pode brincar junto. Azul. Azul? Aí, vai chegar. Tá. Eu jogo um cinco azul e um cinco verde. Um. Ó, que dia tá calmo. Dá, né? Ah, tá. Nem eu que deu pra hoje. Nove. Dois nove? Não, mãe. Ô, você tá vendo minhas cartas aqui, ô. Seu? Azul? Ah, Renan Gabriel, não tem outra saída, não sei jogar isso aqui pra você. Mais quatro. Eu não tinha azul. Que cor? Verde, 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 verde. Cor verde. Vai, mãe, você. Não pode conversar no sete, eu fui conversar no sete. Coisa. Então, você também. Quatro. Quatro. Seis. Cara, não acredito. Eu não acredito. Oito. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Essa é minha, gente, olha. Não. Vocês sabem. Pera aí, tem que dar um tempo pra mim agora. Tem que dar um tempo pra mim aqui agora. Tô com um monte de cartas. Tô. E só... Toma, Renan Gabriel. Eu falei que eu vou fazer de tudo com Renan Gabriel pra perder. Nossa, eu não encomo, só que eu deixo pra descer. Eu vou fazer de... Se você comprou, você não joga, tá? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Passo. Agora quem que é? Muda a cor. Chipsa, nosso? Quatro. Vou bloquear o Renan. Passo. Quem que é? Eu, você? De olho? Yes. Pera aí, eu tenho que ligar um monte de cartas aqui, ó. Pera aí, vou jogar o quatro amarelo, o quatro verde. Foi. Vai, mãe. Ô, não. Uh. Fério? Renan, faz a mãe comprar. Como eu tô mais pra comprar? Ou eu não arreponho a mão lá ou não? Não, 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 não. Não. Vai lá. Próximo. É, quem é eu? É. Então, eu vou jogar esses oito aqui, ó. Tudo aqui, ó. Vai, Renan. Sei. Tinha que fazer a mãe comprar, a mãe vai bater. Mostra a cartura pra câmera lá. Mostra só pra câmera. Vai bater ou não vai? Mas que cor? Que que não? Não pode falar, Renan. Tem que jogar. Joga que a mãe vai bater. Quer ver? A mãe vai bater. Vai acabar batendo. Vai acabar batendo. Primeiro vídeo de Uno com a família. Quem ganhou foi a mamãe. A mamãe é campeã.